Olha o docinho, quer levar um docinho? Você compra um docinho aqui na minha barraca, 25 centavos, e ainda ganha mais dois. Espera aí que eu vou pegar o troco. Esse é um índio. Aqui, olha. Não, peraí, quantos você me deu? Se o cara se separa às vezes, ou não é deixa de ver. Por quê? Por causa do troco? Se separa por causa do troco? Tem que pegar mais 10 centavos. 25 centavos. 50 centavos, né? Ainda ganho de brinde. Se eu tenho troco aqui... Você é louca? Você é louca, você tá louca? Eu tenho que precisar pegar o troco, amiga. Eu não quero mais... Mas você pegou o doce? Devolve o doce. Eu tenho que te dar o troco, amiga. Mas aí eu te... Eu vou te dar um desconto, aí eu te devolvo um troquinho. Tá bom? Tá bom. Vem aqui, você tá correndo. Tá longe. Tá todo dia aqui? Todo dia eu tô aqui. Todo dia? Todo dia. Você passa todo dia aqui? Não, mas agora eu vou passar. É? 25... O que é que é isso? Normalidade. Oh, você acha que tá na praia? Você tem que te dar o troco aqui, né? Você não é troco. O que é isso? Não, isso aqui é troco. Olha as moedas aqui no saco. Mas, ó... Olha a decência. E criança, dá a decência. Mas o que? Eu tenho que pegar o troco e eu não consigo. Não, mas isso é troco. Dá a decência, moça. Você não pode. O que é que não pode? Não pode. Mas o que é que não pode? Fica assim. Você tem que... Você mexe aí. Mas, moça, olha só. Eu tenho que comprar o dinheiro aqui porque é um lugar mais seguro. Você não concorda? Isso não é seguro, né? Isso é sexo. Você chega o rapazinho, deixa eu pegar o troco e vai... Pó. Aí chega o rapazinho e... Pó. Pó. Aí você vai escolhendo os outros. Vou pegar o troco. Tá achando engraçado eu ter escondido de dinheiro aqui, né? É porque aqui é meio perigoso. Aí aqui é mais seguro. Você acha? Eu acho. É, mas... Porque aí ninguém vai colocar a mão, né?